Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Que ela adora, não sona nada, não é a meia Hoje a gente ama E quem larga não passa, a noite acordada na cama pelada Tá doido ou tem varada, esperando pra esfregar a raba E quem larga não passa, a noite acordada na cama pelada Tá doido ou tem varada, esperando Quem foi? Grava isso aí, quem foi? Olha que tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Jonas Lira tá aí? Direto de Alagoas? Olha que tapa, tapa, tapa Tapa, tapa varada na raba Machuca, bebê, vai, machuca, bebê E pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Rapaz, se juntar ele e o Juninho dá uma farra grande Rapaz, se juntar ele e o Juninho dá uma farra grande Dá uma farra Tá doido ou tem varada Esperando pra esfregar a raba E quem larga não passa, a noite acordada na cama pelada Tá doido ou tem varada Esperando pra esfregar a raba Vai, tapa, tapa, tapa E tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Vai, bebê, vai Vai, bebê, vai Consuelito E tapa, 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 tapa varada na raba Então machuca, vai, machuca, vai Londe CDs Black CDs É pra tocar no paredão, meu filho Vai! Bó de Célias I a de saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver no avião na frente do paredão I a de saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, que eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que que eu sei? Ananima de novo, o que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que que eu sei? Eu sempre vou de novo, ah, ah, ah Safadão Emensi da animazinha Saudade do piseiro Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça, de rolar o desante Tinha um som de mala e quando eu ligo o paredão Alô, doutor Dal, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade De tomar cachaça Tinha um som de mala e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que que eu sei? Fica a língua de novo, o que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que que eu sei? O que que eu sei? Fica a língua de novo, o que que eu sei? Segura R10 Tá pronto R10, tá pronto R10, tá pronto, eu tô E pra que fui me apaixonar? E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar E deu um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra eu não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama Ela é ruim no amor, mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento E pra que fui me apaixonar? E por essa malandra, por essa bandida Que só quis me enganar E deu um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra eu não chonar, mas o meu coração chonou Olha que o Bruno Bruno falou Ela é boa de cama, é? Mais outra esgraçada Eu jogo sem sentimento, eu clico sem sentimento Joga no balanço, vai Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Faz o Pix Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí quem traz seu nome na tela do celular Tô perguntando aonde você tá Cê é onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Atualizou de novo a Feltenes R10 Bora aí, galera Aqui se Deus Sabe onde minha saudade aperta na palavra que acerta quando E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Major esporte Espaço e voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho, pra quem já tá O que é um arranhão pra quem já tá O que é um arranhão pra quem já tá Atualizou de novo Atualizou de novo Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Falei com sucesso O seu beijo O seu fogo Tu tem um palco que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com tarinha de neném É porque tu senta com tarinha de neném Bruno Felipe, fotografia Bruno Felipe, fotografia Joga na pegada e vai É porque tu senta com tarinha de neném É porque tu senta com tarinha de neném Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo partiu Mas sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com tarinha de neném É porque tu senta com tarinha de neném É porque tu senta com tarinha de neném Rodei, rodei, rodei Rodei, rodei, rodei Alô, Lucas Albert Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho meu contatinho, reserva, mulher E você não tem ideia Toma a minha sentadinha dela, bebê E você é uma suderela Mas eu prefiro o copinho dela É bloco e bloco nela No contatinho, reserva, é bloco e bloco nela No contatinho, reserva, é bloco e bloco nela No contatinho, reserva, é bloco e bloco nela Olha aqui, é bloco e bloco nela Olha no contatinho, reserva, é bloco e bloco nela No contatinho, reserva, é bloco e bloco nela No contatinho, é bloco e bloco Se tu não quer com nós, não tem fizera Eu tenho meu contatinho, é zela mulher E você não tem ideia Tô minha sentadinha dela, bebê E você é uma cinterela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc, nela No contatinho, é zela bloc, bloc, nela Contatinho, bloc, bloc Bloc, bloc É bloc, bloc, nela No contatinho, é zela Bloc, bloc, nela Alô, meu amigo Paulinho de Fortaleza, meus parabéns Toma, tamo junto Galera de Serrinha, Bahia Marte Lara, um grande abraço Lecce Deus Lecce Deus Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te libertar Luiva Luiva Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração Lecce Deus Lá de coração cachorro Solta aqui Luiva Logo hoje que eu tava velho Certei uma saudade de você Aceite aquele convite pra beber Me deu tudo errado Me deu tudo errado Me deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te libertar Todo mundo Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Major esporte A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a velada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tem Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo A pegada é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo E o seu corpo É que se diz É que se diz Major esportes É que se diz Ernesto Pois praia Alô família Água Serra Grande Água Serra Grande E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a velada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tem Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda Alô JP Você chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda Alô JP Aparizou-se É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Eu notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu no beijo em dois, três, cinco anos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Olha, cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí que tá me morando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Mas calma Ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu no beijo em dois, três, cinco anos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Olha, cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Ela já tá aí Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E 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 como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa Pra você errar de novo Ouvir dizer que sua dor Esqueceu Me alocar Esqueceu o quê? Esqueceu Foi porra Quando você bebe umas coisas E liga Feito lugar Esqueceu o quê? Finge que tá de boa Finge que tá de boa Vai É como se a saudade de mim Me alocar Me alocar Me alocar Me alocar Esqueceu o quê? Umas coisas Me alocar Me alocar Feito lugar Esqueceu o quê? Alô, Tassi Alô, Tassi Tô acordando A segunda vez Que o Gordião Recebou Vai Avisa aí que eu acertei O safadão chegou E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer E fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu, nem a maldade que você adora Só eu me gasto do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece, não tiro Ele não te merece, não Eita porra, fala, vai Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não beija direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Fala com o Tino, vai Alô, Tino Eita porra, fala, vai Aqui se vê, aqui se vê Eita porra, fala, vai Ai, 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 da porra, fala, vai Eu disse, fala, fala pra esse cara Que a sua perna não panqueia mais na hora do prazer Fala, não vou pra palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Fala aqui, só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita porra, fala, vai Ele não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Eu disse, ele não te merece, não, não, não Eita porra, fala, vai Ele não beija direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Alô, bora, espadilha Tá ligadinho com nós, bora, um grande abraço Eita porra, fala, vai Eita porra, fala, vai Black City Black City Alguém me fez O desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Olha, sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é só um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Eu disse, vou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu disse, eu não tô dovidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar E se aí existe amor Olha, se for amor Olha, se for amor Você vai esperar o meu coração curar E pra te amar Eu disse, eu não tô dovidando de você Eu disse, eu não tô dovidando de você 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 Ô saudade, manda um abraço e num show pro meu amigo Alisson do posto André Pequeno, Mago Antes Sandrão do Macapá, tá morrendo de saudade, eu tiro limpa Alô, Romeu Jardim, esse continua sendo meu preferido É o João Rôles da Marroi Esse é pegada de vaqueiro, é o homem da Marroi Oi bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim E você não esquecer o que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Pode acender e subir depois do galopo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Acende e subir depois do galopo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Então galopa, vai Galopa, 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 galopa Oi bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Acende e subir depois do galopo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Acende e subir depois do galopo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo, vai Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara a separação Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Isso aqui vai pra família Pitú Beijo grande, alô El Alô Tudia Nosso amigo Renato Alô Zé Neto E você tá achando que eu sou chiclete Fatiga agora e depois esquece Rafinha na batera, vai, vai Eu disse, eu disse, eu disse o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara a separação Então se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Os amigos João Carlos, ritos pesados E aí